Bom, como você chama? Eu sou Rosimar, sou de Teresina, do Colégio de Ocesano. Ontem você deu uma oficina aqui no Simpósio. Sobre o que era essa oficina? Nós torcemos para apresentar como uma inovação que foi implementada no nosso colégio, a partir do PEC, as atividades diferenciadas no processo avaliativo. E como você acha que essa oficina vai ajudar na vida dos alunos? Na verdade, essa oficina traz uma contribuição para a rede, no sentido de que nós podemos avaliar de forma mais justa, se a gente utilizar diferentes atividades no processo de avaliação. Então, a nossa oficina trouxe um modelo de como nós estamos fazendo isso para avaliar não apenas os aspectos cognitivos, mas também os socioemocionais e espirituais no decorrer do ano letivo. Por que você acha que o Simpósio é uma inovação e algo que vai ajudar os colégios da Rede Resulta de Educação? Primeiro, o fortalecimento da própria rede. A gente sabe que um mais um é sempre mais que dois. Então, é importante que a rede esteja unida para tomar decisões, para ter um discernimento melhor daquilo que pode ser, de fato, implementado na rede, preservando o que nós temos de diferente, mas ampliando nessa perspectiva mais moderna, mais atualizada da educação. Como você acha que os alunos se sentem em relação a essa onda de inovação que está vindo a partir desse evento? Nós entendemos que os alunos vão ficar felizes, né? O protagonismo juvenil faz parte desse processo de inovação. Ouvir deles o que eles consideram inovação e o que é importante para a sua aprendizagem é um caminho que eu acredito que todos os alunos se beneficiarão dos resultados das propostas inovadoras.